E aqui eu vou fazer o bumbi que vai que eu vou fazer o bumbi aqui dentro Vamos lá. Asalaamu alaikum bong dhura. Shabai kya amunashen. Ashokhara shabai bhalasen. Ebon jayi ghanai san shabai shostasen. Bondora, aapta aadar ba jenyaa haadira bhalam. Darwan is a special drone. Special drone. Shudhu aapnaar junnoy hai. Bondora, aapnaar junnoy. Aapnear 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 junnoy. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e disso é só fala profissional com os jogadores Luz que é neste dia agora vamos começar a fazer com a mais 1 mais 3 Aliás para melhorar Vamos entrar com 2 elementos de This é já está feito sobre a controller A gente vai estar a fazer assim A gente vai estar a fazer 25 minutos um Luz o que é o que é o que é o que é? o 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